Cheguei meu povo! Uhul! Eu sou Lani Bozani e vim mostrar pra vocês o passo a passo da cordinha pra máscara e eu espero que vocês gostem. O passo a passo de hoje é da cordinha de máscara e eu espero que vocês gostem. Eu fiz ela com fio de seda, nunca vi ninguém ensinando com fio de seda, tá meninas? Isso é porque eu trabalho muito com fio de seda e eu gosto de tentar encaixar ele nas coisas que eu acho ele bem bonito e bem prático. Esse fio de seda aqui tem 95 centímetros, tá? Eu escolhi esse colorido, fluorescente, que é pra uma menina e eu tô vendendo muito bem deles, então vamos lá. Primeiro passo, a gente vai pegar aqui e vai dar uma seladinha na ponta, porque não pode deixar a pontinha, senão vai ficar ruim pra passar nas pérolas. Aí na outra ponta a gente vem aqui, ó, e amarra o ganchinho. Dá um nozinho no ganchinho, bem apertadinho. Dois nozinhos e aperta bem, porque o fio de seda ele desliza, tá? Agora vocês encortam um pouquinho maior, assim, pra vocês conseguirem fazer isso aqui, ó. Queimar e bater nele até ele encolher, assim, ó. Vai dando a batidinha que ele vai encolhendo e vai segurando ali. Assim. Porque ele tem que ficar bem presinho aqui, tá? Pronto, agora sim ele não vai escapar mais, tá vendo? Agora, como a gente já selou isso aqui, fica mais facinho, ele fica mais durinho. O que é que eu vou fazer primeiro? Eu vou colocar uma pérolazinha. Branca, olha. Eu vou encostar bem aqui. E vou vir aqui e vou dar um nozinho, olha. Bem bonitinho. E bem rente, tá? Vem com o nozinho. Bem rente. Aí, o primeiro nozinho já foi dado, tá vendo? Agora que deu o primeiro nozinho, tá vendo? Bem rente, olha. A gente vai dar um espaço, você pode medir assim, ó. Quatro dedos. Eu faço no olhômetro mesmo. Mas você vem assim, ó. Vai medindo de quatro em quatro dedos e vai dando um nozinho. Entendeu? Pra você ter um padrão direitinho do espaço que você quer. Ó, assim. Aí, você bota quatro dedos. Aí, você vem e dá um nozinho, ó. Entendeu? Pra ficar do jeito que você quer. Isso aqui é muito fácil de trabalhar. Você pode vir, dar uma afrouxadinha nele, se você achar que não tá bom, e colocar o outro. Agora, você vem aqui, ó. Coloca outra pérola. E eu escolhi coração, florzinha e borboletinha. Mas você escolhe o que você prefere, tá? Aí, eu vou pegar o coraçãozinho, ó. E vou colocar. Vou passar aqui. Assim. E vou vir aqui e vou colocar outra pérola branca. Essa pérola aqui, eu não sei falar o tamanho que ela é, não. Tá, meninas? É porque eu comprei um monte e eu não fico ligada ao tamanho, não. Eu compro o que eu tô precisando. E vem aqui, ó, de novo. E puxa. Bem apertadinho. E vai ficar assim, olha. Deixa eu pôr assim no dedo pra vocês verem. Aí, já temos assim, olha. Agora, a gente vai vir aqui, tentar dar o mesmo espaço que deu no outro. E vai dar aqui. Então, eu sempre vou no olhômetro, né? E vocês, se quiserem, medir e mede. Pronto. Aí, eu vou vir aqui de novo. Com outra pérola branca. Vou colocar uma borboletinha. Vou escolher essa verdinha aqui. E vou colocar outra pérola branca. Assim. E vou dar outro nozinho. E assim, a gente vai intercalando as coisas que a gente... As cores, né? Tem gente que pede com nome. Mais pra frente, outro nozinho. Tem gente que quer a cordinha com nome. Tem gente que quer ela com frase. E assim vai. Vai do gosto da cliente de vocês. Pronto. Agora, eu vou vir aqui. Com outra pérola. Vou colocar uma borboletinha. Uma florzinha. Vou colocar essa florzinha rosa. E outra pérolazinha. Assim. Um conselho que eu dou pra vocês é quando for colocar o nome, não coloca no meio, tá? Não fica muito bonito, não. Só se a sua cliente pedir. O nome, ele tem que ficar assim, ó. Você colocou essa pérola. Você colocou essa. Aí, aqui, você já começa a pôr o nome, tá? Ou então, daqui mesmo. Pra ele ficar bem pertinho do rostinho da criança. E essas cordinhas aqui, desse modelo que eu tô fazendo, eu vendo mais pra adolescente. Porque não é toda de pérola. E aí, as mães compram e os adolescentes usam sem problema, entendeu? Porque quando é muito cheio de pérola, eles acham que é muito infantil e eles não querem usar. Então, a gente tem que ficar inventando uma modinha pra eles, né? Pra não deixar eles ir com a máscara jogada de qualquer jeito na cara. Já que tem que ir pra escola, né? Vamos tentar cuidar dos nossos meninos. Deixa eu dar uma seladinha aqui a mais. Que aí passa melhor. Dentro de um dia, você consegue fazer muito negócio desse aqui. Você consegue produzir bastante e poucar de vender. Assim. Olha como que tá ficando. Tá vendo? Coração, borboleta, flor. Aí, aqui eu coloquei o coração. Agora, eu tenho que vir colocar borboleta. Mas, você coloca o que você quiser, da forma que você quiser. Tem umas pérolas maiores também. É porque eu já não tenho foto de nenhuma a mais, que eu vendi todas. Que elas ficam bonitas. Ah, tá. No final, eu vou dar uma dica pra vocês da borboletinha. Pra não ficar feio, tá? Quando vocês forem colocar ela. Agora, outro novinho. Nó. Puxa pra ficar na mesma direção. Não faz com a direção errada, não, tá? Depois da borboletinha, a gente colocou a flor. Se essa flor foi rosa, eu vou colocar uma florzinha vermelha pra chamar mais atenção. E outra aqui. Assim. E esse tamanho aqui, ele serve tanto pra criancinha, quanto pra maiorzinha, tá? Não tem exceção tamanho, não. Quando vocês for colocar a borboletinha, vocês vêm e coloca a borboletinha, a última. Se der no negocinho de vocês, coloca ela virada pra lá. Pra na hora que for botar no rostinho da criança, ficar certinho. Entendeu? Assim, ó. A borboletinha tá pra cá. Então, essa última aqui tem que ficar pra cá, assim, ó. Não pode ficar virada pra cá. Ela tem que ficar virada pra cá. Que aí uma fica virada pra cá e a outra fica virada pra cá pra ficar bonita no rostinho da criança. Deu pra entender? Prontinho. A cordinha. Agora a gente vai vir aqui. Com o gancho. Eu sempre mando... Eu sempre faço maior mesmo, tá? E vamos dar um nozinho aqui. Vamos botar uma pérola. E vamos botar o ganchinho. E aí vocês vão ter que dar um nó bem rente aqui pra ficar bem bonito. Essa, esse finalzinho é a parte mais chatinha que tem. Porque tem que ficar bem justinho pra ficar igual o do começo. Mais nada, impossível. Assim. Bem rentinho. Aí vocês tem que dar dois nós também, tá? Se vira nos 30 aí, dá os dois nós. Puxa com o dente, faz o que você achar melhor. Mas dá os dois nós. Pronto. Vem. Corta. E queima. Até derreter. E você dá aquela batidinha e fica segurando. Porque assim não vai correr risco. Prontinho. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou a cordinha que segura a máscara. Ela ficou assim. Olha só que coisa mais fofa. Tá vendo? Esse foi o passo a passo. Espero que vocês gostem. Tem como vocês fazerem pra menino. É só botar o fio de seda preto. E no lugar da bolinha branca você coloca a bolinha preta. Aí você escolhe umas bolinhas azul marinho. Que não seja essas pérolas. Escolhe aquelas pérolas mais leitosas. Que aí vai ficar bem mais bonita. E tem como você fazer pra menino também. Tá bom? Eu espero ter ajudado vocês. E eu espero que vocês vendam muito. Um beijo e fica com Deus.